Hoje a Anastácio Vlogs está aqui fazendo um pequeno vídeo aqui, já aqui na Praia dos Croches, né? Já a famosa Praia dos Croches, aqui com pouca movimentação, mas também tranquila, né? E hoje a Anastácio Vlogs vai estar aqui filmando um pouco aqui da Praia dos Croches, né? Da região de Fortaleza, já próximo à Praia de Irassema, né? Vamos prosseguindo aí com mais um vídeo aqui comigo aqui, no canal Anastácio Vlogs. Vamos aí, né, galera? Mostrando aqui um pouco da Praia dos Croches. Já é tarde, né? Final de tarde. Estou gravando aí um pouco aqui da Praia dos Croches, aqui da Fortaleza, Ceará. Próximo aqui, já depois da Praia de Irassema. Próximo aqui, já depois da Ponte Metálica, né? Geralmente postei um vídeo ali em cima, que é a Ponte Metálica, mais conhecida como a Ponte dos Ingleses, né? Aqui na Praia de Irassema. Hoje se encontra assim, bastante tranquilo, calmo, né? É porque hoje é semana, né? Está bastante tranquilo. Melhor que um paredão, né? Também botaram aqui por causa do motivo, a água não vem invadir o calçadão, né? Para você que não é inscrito no canal Anastácio Vlogs, se inscreva, deixa aquele like maroto e agradeço aí a participação, né? E já chegando próximo à Ponte dos Ingleses, que geralmente eu postei aí alguns vídeos aí da ponte aqui, né? Mais conhecido como a Ponte Metálica, aqui de Fortaleza, próximo à Praia de Irassema, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí e é isso aqui dá bem que é em cima do paredão mostrando aqui um pouco que a vocês né descendo aqui passando aqui entre as pedras geralmente o mar aqui tá seco hoje né você pode ver o maré seca né logo ali à frente a porto dos ingleses gostei já um vídeo por cima né a famosa ponte metálica e já o outro lado né é isso aí galera está os blogs aqui mais uma vez fazendo aqui vídeos diários aqui no canal né e é isso aí galera agradecendo a participação de todos vocês para vocês aí até o próximo vídeo e até mais fique todos com deus a o e o o o o o